Opa galera, hoje estou com mais um vídeo Hoje eu vou indicar para vocês o aplicativo para fazer live Que vocês tenham menos de mil inscritos Me pediram esse vídeo E eu estou trazendo aqui para vocês Vocês botam esse nome aqui App para fazer live Tipo Eu usava Tem esse daqui, ele buga um pouco, ele dá umas travadinhas Mas tipo Ele é o básico, ele é bem facinho Eu só não baixo ele para mostrar porque Ele também grava a tela Então não iria adiantar Eu baixar ele Porque ele também grava a tela, mas ele é bem simples Você pode olhar a foto aqui Vai pedir a permissão do seu canal, o e-mail Ele é bem seguro aqui Aqui você bota o nome da live e aperta start Tipo assim Essas fotos vocês viram Esse aqui é o primeiro Também tem o Mobzenlive Que ele é quase igual ao outro Esse aqui também Esse aqui também é um aplicativo de fazer live bem simples Também bem fácil Aliás, aquele outro O Mobzenlive lá Ele é mais fácil do que esse Porque esse aqui é mais complicado Tem até um vídeo aqui Eu não sei se pode reproduzi-lo Mas esse aqui é mais complicado Eu recomendo vocês baixar outro aqui Ótima app Esse aqui Esse comentário aqui Ele disse que não coisa é mais coisa O outro é melhor Tipo tem também Esse aqui Que é quase igual àquele rosa É quase igual Sendo que o rosa lá é melhor Mas esse aqui Se é menos de mil inscritos É pra você fazer live com esses apps aqui É bem simples pessoal Esse aqui também Esse Aqui Fazer live É, tem um que é igual a esse aqui Que faz live Mas esse aqui não faz não Mas é um igual a esse Tipo Você só é clicar aqui Aqui App para fazer live Todos esses aqui Faz live Mas esse aqui Bota aqui P para fazer live No youtube No youtube Aí Aparece de primeira Esse aqui Mas esse aqui é pra fazer live de jogos Aí Que é o Omelete Mais pra gravar a tela E vamos tentar entrar nele aqui É esse aqui Eu baixei ele E já está aberto aqui Pronto Pera aí Pera aí Pera aí Omelete Vamos fazer um omelete Depois que você cria a sua conta nele Você Você pode pular Anúncio Você clica aqui 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 nesse mais Aqui embaixo Clicando no mais Você clica aqui Transmitir Transmitir Aí você habilita Tem que habilitar isso aqui Permitir que o aplicativo grave sobre outros aplicativos Pronto Aí você passa Ativado Você ativa Ativar o acesso Aí você pode voltar tudo Clica no mais de novo Transmitir E aí você pode coisar Aí Convidar amigos Essas coisas É assim visual Bem fácil Ele também vai pedir Pra perguntar O que você quer transmitir Como você clicar em transmitir Vai aparecer O que você quer transmitir Vai aparecer uns jogos lá E outra coisa Aí você E o negócio do YouTube É tipo essas coisas Aí você clica E é rápido Bem fácil Vai aparecer assim Aí você clica em vida real E YouTube E você leva o YouTube E você leva o seu Sobre do YouTube E você leva o seu E esse aqui é o MobizenLive Esse aqui é mais simples Eu vou entrar como eu entrar e volto O MobizenLive é assim Como entrar vai estar assim Entrar com o Google Aí você clica Depois Depois Você dá permissão do aplicativo Para a sua conta do Google Que é a conta do canal Aí vai aparecer essa bolinha aqui E você clica aqui Live Pronto Você clicando em Live No caso dessa bolinha Com o nome Live Você bota o nome Bota o nome da transmissão Essas coisas É bem fácil e simples Esse daqui Então esse foi o vídeo Aquele aplicativo E esse aqui Bem simples Para fazer E esse aqui